Muito bem, a reportagem do blog dia 6 Ramalho e da web Rádio Petrolandia fala aqui diretamente da orla fluvial das margens do Rio São Francisco, o lago de Itapareca, nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. O motivo da gente estar aqui é que a gente recebeu a informação que foi encontrado um cidadão, um homem boiano, né, boiano aqui no lago do Rio São Francisco. Em conversa aqui com a corporação, o pessoal do Corpo de Bombeiro, ele falava aqui em off que o nome do rapaz é Givanildo, já foi identificado, Givanildo dos Santos, não é isso? Givanildo dos Santos, né? Pela experiência, pelas experiências aqui do Corpo de Bombeiro, dos membros aqui, ele deva ter aproximadamente uns 40, 45 anos e a polícia, a família já foi acionada, né? É um cidadão aqui de Petrolândia, agora o Corpo de Bombeiro já acionou a polícia civil, a polícia civil está sendo aguardada aqui e consequentemente deva ser encaminhado para Petrolina e a polícia é quem vai dar o destino, né? Para que faça a polícia, também ninguém sabe se foi afogamento, né? O corpo foi encontrado aqui boiano, mas pode ter sido, a probabilidade é ter sido um afogamento, deva ter acontecido aí esse afogamento há dois, três dias antes, né? Atrás, possivelmente neste final de semana último, mas também pode não ter sido afogamento, né? Pode não ter sido afogamento, como por exemplo, um homicídio. Pois bem, então a polícia civil é quem vai, daqui a pouquinho vai chegar para encaminhar o corpo para o IML e saber, né? De acordo com a perícia, saber o verdadeiro motivo, se foi afogamento ou se teria sido um homicídio. O bloco da Seja Amália, o Web Rádio Petrolina, faz aqui esse registro, muitas pessoas se encontram aqui, algumas pessoas querem saber o procedimento do rapaz, também de acordo com os bombeiros, a família já foi acionada e consequentemente agora é saber aí os próximos passos, né? Que é justamente esse que eu acabei de falar, está o corpo de bombeiros, já se encontra aqui, foi acionado de acordo com informações passadas para a nossa reportagem. Eles foram acionados poucos minutos das 14 horas desta tarde de quarta-feira, dia 12 de abril e agora acionaram a polícia civil, estão aguardando. E o corpo se encontra ali, né? O corpo se encontra ali, naquela lona, né? Ali debaixo daquela lona, já foi cercado, já foi feito uma cerca ali para proteção, para que ninguém encoste no corpo aonde ele se encontra ali, às margens do Rio São Francisco. Então está aí, reportagem do blog da Seja Amália, da Web Rádio Petrolina, fazendo aqui a cobertura. Infelizmente foi encontrado um corpo aqui no lago do Rio São Francisco e resta saber qual teria sido o motivo da morte, se foi afogamento ou se teria sido um assassinato. Blog da Seja Amália, Web Rádio Petrolina.